Desculpa, ele te atrapalhou? Não, que isso, percebi que você tava cansado É cara, porque eu sou músico e músico vive dormindo nos cantos aí Você é músico? Sou sim Que que você toca? E aí, Fael, detona! Mais uma pedrada em filha da puta Lá dá cheio de tesão Lá dá cheio de tesão Ai, cê tá no meu palhaço 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 Então vem fuder Bem gostosinho Então vem fuder Bem gostosinho Primeiro eu te bato, depois eu faço carinho Pita seu suco, o bagulho é doidão Trava sua puta, que cara safada Senta malvada, fica malvada Trava a ponta da pica e não para Senta malvada, fica malvada Trava a ponta da pica e não para Senta malvada, fica malvada Trava a ponta da pica e não para Senta malvada, fica malvada Trava a ponta da pica e não para E bota no macete, te taco no macete Tem que bater na piranha dentro de quatro paredes E bota no macete, te taco no macete Tem que bater na menina dentro de quatro paredes E bota no macete, te taco no macete Tem que bater na menina dentro de quatro paredes Chama essa mina de filha da puta, bate o vento lá, não vai dar tesão Pó toque, pó toque, pó toque no bucetão Pó toque, pó toque, pó toque no bucetão Pó toque, pó toque, pó toque no bucetão Deixa no cabelo bater na sua bunda de chama de cachorra, chama de puta E te xingar, filha da 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 puta Ela é safada, ela nunca sabia, vamos na vinha que eu vou te falar Senta, chuca, sobe, chuca, faz só você todo meio da rua Senta, chuca, sobe, chuca, faz só você todo meio da rua Senta, chuca, sobe, chuca, faz só você todo meio da rua Senta, chuca, sobe, chuca, faz só você todo meio da rua Não vou roubar o quadro comigo pelado e não senta com força na minha piroca Senta, 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 sua puta gostosa Senta, 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 a puta gostosa Senta, 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 a puta gostosa Senta, 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 sua puta gostosa Tica, 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 bum Prova do cê de se bora, peru Mas de jeito que nós preferem E que elas querem De jeito que nós preferem E que elas querem É só um só passeio com mulher 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 E aí, Fael, detona Mais uma pedrada, hein, filha da puta E aí, Fael, detona E aí, Fael, detona E aí, Fael E aí Obrigado.